Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! E eu estarei vendo um vídeo com vocês do Vício Nerd, olha, tá tendo muito vídeo esses dias aí do Vício Nerd, porque também, né, ele soltou muitos vídeos aí, o cara tá de parabéns, continue com essa frequência, tá muito maneiro. Esse daqui é outro vídeo que eu prometi que eu estarei vendo com vocês, que é sobre a Funimation, chega ao Brasil e é recebida com muito amor, só que não. Ih, rapaz... Eu até imagino que amor é esse daí, né, com a onda de cancelamentos e esposas e um monte de coisa aí dessas pessoas que adoram macrar, né, então, enfim, né. Ai, que incrível! Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, até pra poder entender o que tá acontecendo com a Funimation naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, já sabe o esquema, a espada do Negão, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, e continua sendo admirando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem! Ah, e pra você, haterzinho, que não está informado sobre isso, quando você também comenta no meu vídeo, você acaba me ajudando no engajamento do canal. Então pode comentar, pode comentar a bosta, não tem problema, que isso daí faz você nadar com o tubarão também. Agora sim, Rola, se você não bora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué. ALEXANDRE MARIA Funimation está vindo com tudo, cara, já está confirmado, não é que nem o Naruto que não está confirmado, e os caras ficam fazendo o vídeo falando que está confirmado, está confirmado, está vindo com tudo aqui no Brasil, trazendo um monte de animes dublados em português do Brasil. E nesse vídeo vamos saber das novidades, você que não sabe o que é Funimation, você vai saber o que ela é, o que ela representa, eu vou explicar tudo direitinho, cara. E também vou falar da recepção maravilhosa que nós, brasileiros, do povo pacífico, temos a ela nas redes sociais. Uhum. Nossa. Mas antes de começar, por favor, eu te peço, cara, deixa o like no Naruto aí, cara, que vai me ajudar bastante, é sério, se você gostar desse vídeo. Sei lá no Ture, Ture, Ture na tela, no comentário fixado. Se puder se tornar mesmo, vai ser muito bom, o cara vai me ajudar bastante. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, caso você não sabe o que é Funimation, a Funimation é um serviço de streaming, barra produtora, barra distribuidora de animes, norte-americana, de propriedade do grupo Sony. Responsável pela distribuição de uma caralhada de animes, cara, como My Hero Academia, a Tycoon Titan e entre outros milhares. Considerada uma das maiores distribuidoras de animes do ocidente. Mas que até um tempo atrás só ficava restrita apenas aos países de língua inglesa. O resto do mundo que se foda. Mas não tá mudando, cara, ainda bem. Pois assim como estávamos especulando em diversos vídeos aqui do canal e também em vários lugares da Interweb, a distribuidora está querendo entrar no mercado latino-americano. E está querendo expandir seus serviços aqui no Brasil pela primeira vez em seus mais de 20 anos de existência. No evento online Funimation Con que está ocorrendo nesta semana, a empresa confirmou a vinda do seu serviço ao Brasil e ao México no outono deste ano. Lembrando que o outono mexicano se refere à primavera brasileira. Ou seja, aqui vai ser na primavera, entre os meses de setembro a dezembro. E que sua plataforma oferecerá vários animes dublados em português e espanhol. E além de outros filmes, é claro. E além de ela ter anunciado isso nas suas redes sociais, ela também lançou sua página brasileira no Twitter. E também seu website em português. E como eu já citei nesse vídeo aqui, os animes que estão confirmados para serem lançados dublados são... Mais Hero Academia, Attack on Titan, Rock Go, Stays Gates, Assassination Class Who, Playmore, Kekai Sensei. E também há boatos, olha, boatos, apenas boatos, que Noragami também está na lista dos animes dublados. E pode ser que até haja mais. Mas por enquanto, nada confirmado. E esses animes serão lançados em seu próprio serviço de streaming, o Funimation Now. Outros acharam que seria no serviço de streaming da Pluto TV, que também vai ser lançado esse ano aqui no Brasil, mas será no próprio serviço de streaming da Funimation. E ainda não sabemos qual vai ser o preço, nem qual vai ser a data exata, mas deve ser usado mais coisas para os próximos dias. Então vamos ficar bem atentos. E olha só que legal, gente. O gerente geral da Funimation, o Colin Decker, disse o seguinte, abre aspas. Animes são essenciais porque falam igualmente com pessoas de diferentes culturas, regiões e idiomas ao redor do mundo. O público da América Latina está entre os mais apaixonados do mundo e vem pedindo pelo nosso serviço. A expansão da Funimation para o México e Brasil é o próximo passo natural para agradar os fãs e ampliar nosso produto. Fecha aspas. Então é isso, gente. A Funimation finalmente ouviu as nossas pressas e vai vir com tudo para o Brasil e para o restante da América Latina em breve. E com essa grande notícia, né? Porque, cara, depois de anos, a Funimation finalmente viu que a América Latina existia. Então era para a gente estar feliz, cara. Era para a gente estar pulando de alegria porque, cara, a Funimation, ela é dona de uma caralhada de animes. E para não ter ficado restrita apenas ao mercado norte-americano, esses animes nunca chegavam dublados aqui, cara. Ou nem sequer chegavam legendados, cara, porque a gente só podia ver pirata. Agora vai mudar, cara. Agora, a partir de agora, ela vai investir no mercado brasileiro. Assim como foi com a Sentai Filmworks, que trouxe vários animes dublados para a Netflix, como No Game No Life, Marazite, Akamigakyo, Danmachi, Nozaki Kun e aquele anime lá de cozinha que vai estrear em breve. Agora só falta a Aniplex, cara, para se juntar a turma. Aniplex, que também é da Sony, né? Só que é outra sub-seguiária. É isso aí, cara. 2020 é o ano dos animes. Vai ser legal, hein? Essa notícia seria uma mil maravilhas se não fosse pela polêmica da dublagem de My Hero Academia, cara, que eu abordei neste vídeo aqui, onde o estudo responsável pelas dublagens da Funimation, a do Brasil, trocou todo o elenco de dublagem do primeiro filme, cara, que foi dublado em 2019 e lançado nos cinemas brasileiros. Também teve uma treta pesada entre os dubladores, que eu também abordei neste outro vídeo aqui. E até hoje, cara, muita gente tem rancudo a do Brasil, cara. Até porque, cara, o que ela fez foi uma puta falta de respeito, sim! Eu também fiquei muito chateado na época, cara. Principalmente depois daquela resposta sem noção do Hermes Baroli, cara, que eu também falei neste vídeo aqui. Então assim, cara, o pessoal tá puto até hoje. E quando a página da Funimation Brasil postou o seu primeiro Twitter aqui no país, cara, anunciando a sua chegada, Olha só como o pessoal do Brasil deu as boas-vindas para a Funimation, cara. Foi uma recepção maravilhosa! Calorosa! Obrigado por mandar seus animes serem dublados em um dos piores estúdios de dublagem do Brasil. Vamos pro inferno! Já perdeu a assinatura fazendo as dublagens da do Brasil. Obrigado por foder a dublagem de grandes animes mandando para a estúdio queimado. Meu dinheiro vocês não têm, enquanto não tomarem uma providência. Hashtag Fora Funi. Hashtag Fora Funi. Fora da nossa pátria amada! Mano, coitado, o pessoal da Funimation, cara. Deve ter pensado que o pessoal do Brasil era simpático, alegre. Vai nessa. Ao chegar o pessoal tá mandando ela ir pro inferno, tá mandando ela pra casa do caralho. Mano, até o pessoal do site iNMTV tá com raiva da Funimation, cara. Pedindo boicote a ela, cara. Só que assim, o vídeo foi tão grande que eles apagaram, né? Mas o print é eterno, mané! Brincadeiras à parte, vamos lá. O que essa troca que a do Brasil fez, cara, foi uma sacanagem sim. Porque eles podiam ter chamado os dubladores, cara. Só que eles não quiseram. Pelo menos seguindo os próprios dubladores do filme. O pessoal tinha gostado... Assim, vamos lá. Deixa eu só parar aqui rapidinho pra não falar junto com ele. Eu não vi o filme do Boku no Hero Academia, no cinema, sei lá, enfim. Eu tô por fora, eu não sei quem dubla quem. O único que eu sei é que quem dubla o All Might, se eu não tô enganado, é o Guilherme Briggs. Se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, pode me corrigir aí, não tem problema. Que comigo não tem calor, não. Fora isso, eu não sei dos outros dubladores. Então assim, pra mim que não assistiu o filme ainda, de repente até baixa aí e vejo, sei lá, de alguma forma. Se eu visse o anime hoje dublado, talvez eu não estranharia tanto. Porque pra mim esse é novo. Tirando pelo fato de que eu ia saber que o All Might não seria o Guilherme Briggs. Se é que foi ele, que eu não tô lembrado aqui agora. Entendeu? Mas, enfim, né? É realmente uma sacanagem. Eu também acho muito chato. Quando eu vi aquele filme, aquela animação da Liga da Justiça, da Liga Sombria, eu esqueci que tem o Constantino como protagonista praticamente. Que aquela dublagem ficou péssima, ficou ridícula. Nada a ver com os originais que a gente tá acostumado há muitos anos. Guilherme Briggs como Superman, cara, não tem como. Não dá pra substituir o cara. Ele ficou perfeito como Superman. A voz do Guilherme Briggs no Superman ficou perfeita. Então, se for nesse nível, realmente, vai ser uma bosta, cara. Vai ser uma bosta. Espero que não, né? Tomara que eles tão me vergonha na cara e que me chame o original. Seria uma boa, né? Seria uma boa. A primeira dublagem, cara. Exceto o Dal Tiago. Todos os fãs ficaram chateados, cara. Eu também fiquei. Ninguém gosta de troca de dublagem, cara. Porque perde a voz, perde a identidade, perde a personalidade, cara. Só que xingar a distribuidora no primeiro dia dela aqui no Brasil, cara. É foda, cara. É foda. Faz uma crítica construtiva, cara. Assim como eu fiz naquele vídeo, cara. Eu mandei a mensagem pra ela, mas sem xingar. Sem mandar ela ir pra casa do caramba. Senão, cara, vai pensar que vocês são um bando de mal agradecidos. E vai cancelar as dublagens, cara. Vai meter o pé daqui. E vai voltar pra América de novo. Vai voltar lá pros States. E deixar a gente aqui em Amíngua de novo. Aí sofrendo com as porcaria dessas dublagens aí. Que são feitas por estúdios tipo de lá de Miami, né? Enfim. Assim como aconteceu com o Naruto, cara. Sendo que a principal culpada pela troca... Se é que vai fazer, né? Lembre-se disso, tá? Pelo menos é o que dizem. É a do Brasil. É o estúdio. Também a gente nem viu como ficou o resultado, cara. Existe sim uma pequena chance de ficar boa, né? Apesar de muita gente falar mal da do Brasil, cara. Eu mesmo não tô com muita confiança, mas... Eu também não vou xingar a distribuidora, cara. No primeiro dia dela aqui no Brasil, cara. Ela não conhece o mercado, cara. Depois ela aprende. Assim como aconteceu com a Crunchyroll, que... Também começou mandando seus animes pra Campinas, hein? Quem se lembra, hein? Depois ela aprendeu e mandou seus animes pra estúdios bons, de qualidade. Muita gente tem medo também de criticar, mano. Mano, tem que criticar sim, mas... De maneira construtiva. Não destrutiva. Tá? Vamos pelo menos dar uma chance, cara. Vamos esperar sair pelo menos um trailer, cara. Que deve sair logo, logo nesses dias aí. Ó, Mano, quando sair a dublagem de forma oficial, né? Porque pelo trailer também não dá pra se basear em muita coisa, cara. Só vai sair cortes. Se tiver ruim, cara, aí sim, vocês podem criticar, meter o pau à vontade, cara. Mas também faz uma crítica direito, cara. Não só apenas, cara. É isso aí. Que lixo! Fala por que a dublagem tá ruim. Dá sugestão de estúdio e tal. Agora, se tiver boa, cara, a gente até elogia, cara. A gente até, sei lá, pede desculpa aqui pra do Brasil. Não, desculpa não, porra. Não, os caras trocaram, mano. Tá maluco? Desculpa não, mas... Eu admito que ficou boa, tá? Se tiver legal, eu admito que ficou legal. Agora, pra fechar com chave de ouro, vamos falar dessa nova teoria aqui, cara. Dos fãs de Naruto. Naruto vai ser dublado pela Funimation, cara. Agora sim tá confirmado, cara. Vai ser pela Funimation. Esse tempo todo não ia ser pela Netflix, cara. E sim pela Funimation. Ai, Jesus Cristo, Redentor. Cara, entendo uma coisa. Ela só comprou o anime pro catálogo dos Estados Unidos, cara. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que vai voltar a ser dublado aqui. Existe sim uma chance. de entrar para o catálogo daqui quando o serviço do streaming chegar aqui, tá? Mas se vai ser dublado ou não, depende de quem, de quem? Da Televix. Ou pela Vismed, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esquece esse anime, cara. Mano, tá vindo aí, cara. Mais Hero Academia. Xinga aqui o Nokia de dublado. Se para daqui, futuramente vai vir Soul Wither. Lixo Zoku Reviews dublado. E, mano, você tá preocupado com esse lixo, cara. Esse anime é horrível, cara. Mano, vai se ferrar, cara. Esquece, mano, esse anime, cara. Porra, mano, supera, cara. Não vai vir dublado. Não vai ser mais dublado. Nunca mais esse anime, cara. Porra. Foder. Ai, cara. Cara, na moral, eu queria fazer tipo um podcast aí com o Vice Nerd, cara. Fazer um vídeo com ele. Fazer umas perguntas, sei lá. Ia ser muito interessante. Eu queria ver como é que eu faria isso aí com ele. Ia ser muito legal trazer o canal, se ele concordasse. Não sei. O meu canal é pequeno. Não sei se ele ia concordar. Enfim, sei lá. Vamos ver aqui. Vai ser muito maneiro. Caralho, mano. Cara, eu gosto muito dele, mano. Então, gente, é isso, gente. Não vai ser dublado. Tá vindo aí a Funimation. E é isso aí, gente. O que vocês acharam? Tá errado? Tá certo o pessoal ficar pistola com a Funimation? Filipe, mano do meu irmão. Funimation tá vendo aqui e é isso que importa? Não sei. Comenta aqui embaixo. Galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, tá aí, galera da Funimation. Eu espero que eles venham realmente para o Brasil fazendo a diferença, né? Eu espero mesmo que tenha animes dublados muito legais. Tinha aqui no Kyojin. Dublado é um dos que eu mais gostaria de assistir. Eu gosto, como já falei e repito. Adoro dublagem. Gosto de redublagem também. Quem sabe fazer uma boa redublagem fica muito maneiro. Por isso que eu curto pra caramba o Vice Makers. E, mano, eu espero que realmente eles venham pra ficar. Mas aí sempre tem um brasileiro, ou dois, ou três, ou quase todos, né? Que vem com aquele amor, aquele ódio do bem, por assim dizer, né? Enfim, achando que vão fazer alguma diferença, vamos dar uma lacrada pra ver se eles, né? Enfim. Falei, mano, tu é gay, deixa eu te beijar, né? Aí ele falou, mano, tu é gay. Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. Mas não é assim, cara. Não é assim, não é assim. Não é assim que vocês vão conquistar alguma coisa. Mas vocês, na verdade, vão afastar um serviço de streamer bom que poderia estar aí fazendo a alegria do povo, né? E fazendo a alegria do Negão aqui também que gosta de dublagem. Mas, enfim, eu espero que eles venham. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido as minhas opiniões e também o... O react do Negão, o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo. E só pra deixar claro também em relação à dublagem, quando tem troca de dublagens. Eu já vi isso em filme, em série, em anime, em desenho animado. Cara, eu particularmente não gosto. Mas já teve trocas de dublagem ou de dubladores, né? Que ficaram legais, né? Tem até de uma série aí que eu gosto, que é do Homens de Terno, por exemplo. Que a primeira e a segunda temporada eram com dublador. E quando foi pra terceira temporada, já mudou quase todo mundo. Menos os principais, né? Cara, eu assim, de início eu fiquei... Caraca. Quase que eu parei de assistir a série. Mas aí depois eu continuei e, pô, eu achei que ficou até melhor do que os primeiros. Então, assim, tem casos e casos. Mas, mesmo assim, não deixa de ser chato quando acontece. A gente tá acostumado com aquela dublagem ali e vai e tem a troca. Mas, é... É complicado. Galera, é só mais uma opinião, beleza? É isso. Eu vou ficando aqui. Até a próxima. E valeu, uau. Eu já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso. Pera aí, deixa eu mostrar pra você o canal aqui. O cara do negão, o meu parceiro do Alexandre na área. Deixa eu passar aqui. Ih, caraca, pera aí. Tá aparecendo um hentai aqui. Deixa eu tirar essa merda aqui. Olha lá, agora sim. Ah, aqui, ó. O canal do cara, rapaz. Cara, ó. Muito maneiro. Vê aí, o Trump. É, mas deve passar no Brasil das... Alexandre na área. Baaaaaah.